E a gente abre essa edição mostrando que a Polícia Civil já começou o trabalho de investigação de dois crimes na Zona Norte de Arasatuba que podem estar relacionados. Entre ontem e hoje, seis pessoas foram baleadas, cinco delas da mesma família. A nossa equipe esteve na casa de Rogério de Cássio Rodrigues, de 37 anos, no Jardim TV, Zona Norte de Arasatuba. Segundo a polícia, ele foi morto com três tiros na cabeça. O corpo foi encontrado pelo padrasto hoje cedo. Os parentes da vítima chegaram na residência, verificaram que a porta estava arrombada. Inicialmente acreditaram que teria sido produto de furto dentro da residência. Então os parentes entraram na residência e localizaram a vítima deitada no quarto, no colchão. A princípio pode ter sido no período da noite, da madrugada, tendo em vista que alguns parentes já conversaram com a vítima por volta das 17 horas da data de ontem. Rogério era primo de um eletricista de 23 anos que foi baleado no fim de semana, no bairro Atlântico, também na zona norte da cidade. Ele, a esposa, os dois filhos pequenos e uma vizinha foram feridos a tiros durante a ação. Todos continuam internados na Santa Casa. Segundo a polícia, Rogério e o eletricista tinham passagens por tráfico de drogas. E os crimes do fim de semana podem estar relacionados. Esse indivíduo aí tem parentesco com as vítimas de ontem do bairro Atlântico. A polícia civil já abriu um inquérito para investigar todos esses casos. Interlocutores ouvidos pela reportagem disseram que alguns suspeitos já foram identificados. Agora o próximo passo da polícia é pedir a prisão preventiva de todos eles. As cinco pessoas baleadas seguem internadas na Santa Casa de Aracatuba. Quatro estão estáveis e uma em estado grave.